Oi meus pipocos, hoje nós vamos fazer um poderoso gel de vinagre para deixar suas panelas brilhando Ui, o que você vai precisar? Você vai precisar de 350 gramas de sabão Eu coloquei o IP e um pedaço de sabão caseiro Agora só meus poderosos, eu tenho um balanço, mas acho que você dá para saber, um pequenininho Ele é bem tchucu-tchucu, para você ralar Aí você rala o sabão IP com esse pedacinho aqui Aí você vai precisar de 900 ml de água Aqui tem 600 e aqui 300 Por que separado? Porque aqui é para você colocar o vinagre e o açúcar para fazer a samura Conseguiu traduzir? Aí você vai precisar de um ralador, para você ralar o filho da mãe E o açúcar O açúcar você vai precisar de 3 colheres de açúcar E vai precisar de quanto de vinagre? 4 de vinagre Faz a samura, morreu Maria Preá Bota os 600 de água no fogo com isso daqui Espera mexer Vamos lá Vou colocar 3 colheres de açúcar 1, vamos deixar você contar, né? Porque ainda estou na fase de aprendizagem 2, 2, 3 Tem uma lenda brasileira que diz que é bom o açúcar para dar brilho, né? Isso é baseado em 4 reais, eu gosto desse filho da mãe E o vinagre? O vinagre é 4 colheres Aí como eu não sou uma menina romântica Aí eu vou botar aqui e vocês vão ter que confiar em mim, tá certo? Não Vamos deixar de ser viadado Deixa eu ver aqui, vou ver se não vai dar certo Será? Para o alto e avante Deixa eu ver Ui, 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 ui Eita, estou virando uma mocinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá 2 Estou virando uma mocinha Ui, 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 ui 3 É colher de sopa, viu? Mas nem aquela sopa ignorante não É uma sopa delicada Ó, 4 E morreu Maria Preá Aí agora tu vai mexer o filho da mãe Para virar a samura Conseguiu traduzir? Enquanto isso, os bastidores Tu vai colocar o sabão lá na água Para ele trabalhar Aí deixa isso aqui, ó Aqui ele se desmanchando Para ele ser feliz para sempre Vou lá botar no fogo Ó, trouxe o sabão para o fogo Aqui tem dois tipos de sabão O sabão caseiro E o sabão que eu ralei Aí você vai mexer Vai esperar o filho da mãe se derreter todinho Não é obrigado ficar mexendo não, viu gente? Agora, quanto mais ralinho você deixar Mas ele se desmancha mais rápido É até melhor, não é não? Aí aqui, ó Tem só o sabão E os 600 grama ML de água Ó, tá vendo? Então, tchucu-tchucu Chega a dar vontade de comer Parece doce, né? Mas não é, gente Eu vou ter que virar uma menina super poderosa Para me aprender a fazer negócio de comida Porque os filhos falam assim Mãe, só aprende coisa de limpeza Aprenda de comida também Aí, ou seja, eu vou aprender Sabe por quê? Porque o filho E mais homem Gostam de comer, viu? São boas de panela Aí eu vou ver se eu virar uma menina super poderosa também E também porque tem muita gente que pede Para me gravar negócio de comida Só que eu não gravo Porque é gasto, gente Para você fazer qualquer coisa Arra embora Um monte de dinheiro E o dinheiro está faltando no comércio, né? Quer dizer, no comércio não No meu bolso Vocês estão vendo? Quanto mais ralado você deixar Mais ele fica Bonzinho de você trabalhar Aí agora você vai desligar o fogo E vai adotar aquela samura Aquela samura que você fez Não demorou nem 10 minutos O filho da mãe cozinhando Porque eu boto logo a água no fogo Para ele ferver Para depois eu já colocar o trabalho dentro Gente, está parecendo doce Olha, enquanto isso nos bastidores Mexer bastante aqui o filho da mãe Até você ver que não tem mais pedacinho de açúcar Conseguiu traduzir? Vamos lá, para o alto e avante Olha, aqui está a mistura Eu tenho certeza que quando eu botar o filho da mãe do vinagre com o açúcar Ele vai engrossar Aí eu não sei se vai dar para mim gravar Mas vocês... Vamos lá Vamos ver se eu consigo ser uma super poderosa Não é para colocar tudo uma vez É porque vocês sabem, né? Que eu sou muito ignorante Ó Mexe, mexe, mexe Sem melar o fogão, é claro, né? Mas vocês sabem que se eu não melar Eu não sou eu Eu sou falsificada Vamos lá, para o alto e avante Se por acaso de vocês ficar uns pedacinhos Sem preconceito, viu gente? Porque depois se desmanja Se for aqui para lavar os pratos Não tem que ter muita viadagem, não Eu também já comprei uma parte de brilho Que eu vou te falar uma coisa, viu? Ela não ficou original Ela ficou genérica Deixa eu botar logo o resto de tchan daqui E pronto Ui Calma, sim Respira Aí mexe, mexe, mexe Filha da mãe Até ele ficar bem tchucu, tchucu Deixa eu levar para a mesa Ó Aí agora É só colocar numa vasilha E esperar esfriar Tem uma lenda brasileira Que em 12 horas Você já viu o resultado Mas já tem outras Que diz que em 5 horas O minuto que for Eu vou dizer para vocês Conseguiu traduzir? Vamos lá Para o alto e avante Deixa eu só botar aqui Na minha vasilhinha Minha vasilha está poluída Mas é sabão, viu? Sabão ralado Vamos lá Para o alto e avante Olha como ficou Ficou uns pedaços Não foi? Eu gosto dessa violência Ui Porque tipo assim Isso aqui é o sabão caseiro Com sabão industrializado Ih, eu consegui dizer Aí esse sabão aqui É restinho de feira Entendeu? Eu saio misturando tudo Para a gente ficar feliz para sempre Vou deixar descansar Mas enquanto isso nos bastidores Eu vou fazer o teste Com o restinho de feira Que ficou aqui Olha, isso aqui já está querendo Ficar ignorando Olha Esse restinho de feira Que ficou Ele já está querendo Ficar grosso Porque aqui dali É em grande quantidade Aí eu tenho Uma vasilha aqui Vou colocar aqui Essa vasilhinha aqui Bem tchucu-tchucu E vou fazer o teste do DNA No restinho que ficou Mas claro que depois Eu volto e mostro o resultado Pelo amor de Deus Espera aí Eu só estou romântica Olha Olha o filha da mão O restinho que ficou Como ele já ficou bem grosso Ah, eu vou fazer um teste Só com Uma vasilha que tem Da minha avó Que está aqui Que eu estou lavando As coisas dela Os pratos, roupas Para deixar tudo bem limpinho Porque eu acho que ela merece Esse carinho Consegui eu traduzir? Eu vou mostrar a vocês Espera aí Olha Isso aqui é a vasilha Da minha avó Isso daqui Eu nunca vi o Alba Na vida Porque eu estou fazendo A mudança dela Tudo que é resto de feira Eu quero deixar tudo bem limpinho Para criar gosto Para as pezinhas Consegui eu traduzir? Aí eu vou aproveitar Esse restinho aqui de feira E vou lavar aqui para vocês Para ver se o filho da mãe Presta Ó Uma água virgem Um bombril virgem Um Uma parte que ainda não está pronta E uma vazia poluída Ó Está bem tchucu tchucu Consegui eu traduzir? Agora o que eu vou fazer? Vou melar Vou olhar o filho da mãe Né? Claro Para o alto e avante E vou usar a violência Espera aí Vestir Enxugar as mãos Para vocês verem A prova do crime Ó Aqui é a bucha Aqui é a vasilha poluída Ó só Vamos ver se o filho da mãe presta Né? Porque sabe Eu quero levar tudo Bem limpinho para ela Porque graças a Deus Ela está de casa nova de novo Aí eu quero que ela Crie gosto Sabe? Pela limpeza Ela esqueça Que ela já fez parte Do grupo daquela cebozeira Porque eu já mostrei o vídeo aqui a vocês Né? Que ela sofre daquele Daquela doença de acumular lixo Aí eu trouxe a roupa dela Lavei tubinho Aí agora eu estou lavando os alumínios dela Estou pegando alguns meus Estou dando também Porque eu acho assim Que Deus dá uma chance A gente todos os dias Aí acaba a gente Sabe o que é que vai fazer com ele Né? Ó gente É porque ainda estou com A minha mão Ainda é minha tchucutu Consigo traduzir? Mas eu vou conseguir Não estou usando a violência Por quê? Porque eu não consigo usar a violência Por mais que eu queira Eu não consigo Mas ó Filha da mão Saboa bem É fácil de Esfregar Eu só não estou Esfregando muito bem Porque eu ainda estou Com a minha mão um pouco Machucada Mas eu quero que vocês vejam Que é uma dica Boa Com as coisas que vocês Têm em casa E que realmente Funcionam Porque quando o negócio Não funciona Eu estou bem dito Aí eu estou bem assumindo Que ou é erro meu Ou foi a pessoa Que não fez Essa dica É lá do canal Diário da Família Essa menina Ela é o pipoco do trovão Ela tem um monte de dica Vamos lá A água aqui Porque eu estou enxaguando Está tão cheia de sabão Que não dá nem para Chucu-chucu Ó Dá para ver Como o filho da mãe É mais original Isso sem usar Nem violência Ele ainda está Saboado Porque eu tenho que Enxaguar ali Enxaguar ali Porque aqui Olha como a água está Deixa eu ver aqui Cheio de sabão Para ver como o filho da mãe Ele multiplica Vou enxaguar Espera aí Ó Eu fui só enxaguar Porque aqui a água Está cheia de sabão Aí quanto mais o filho da mãe Fica arrembaçado Vocês estão vendo gente Como está bem original Isso sem usar violência Porque eu não estou usando A violência Olha só Está vendo Aí eu vou levar para ela Com muito prazer Com muito amor Que eu sinto por essa velha Sabe Ave Maria Quero que Deus Dê a ela muitos anos de vida Olha isso Esse aqui Está poluído Consegui traduzir? E esse daqui Eu não usei violência Vamos fazer o teste do DNA A água aqui Olha os gatos pedindo comida É Esse daqui Eu vou só aproveitar A água Que está com sabão Traduzindo É com O gel De vinagre Para vocês verem Como Eu nem passei lá de novo É só para fazer o teste do DNA Porque eu quero que Ela veja assim Sabe Eu quero que ela crie gosto Pelas coisas limpinhas Porque a minha avó Ela merece conhecer Deus E Deus É tudo que é bom Deus é calmo Ele é limpo Ele não chega bagunçando Ele chega na No educação Se você não estiver pronto Você não senta a presença dele Espera aí Porque Essa água aqui Como eu disse Ela é cheia de sabão Ó Isso com Nem passei a pasta Estou aproveitando a água Que está Que está aqui Ó Porque eu fui lavar Eu fui lavar só ali Porque aqui a água Está muito suja De sabão Pronto Sem usar violência Imagina se você Usar violência Ó Está vendo Aí vai ser Essas vasilhas Que eu vou levar Para ela E eu só estou Aproveitando Só o restinho de feira Que está aqui Que ainda tem Que dá para lavar Todos os alumínios dela Consegui que eu traduzir Ou seja É uma dica Lesinha Mas de uma eficácia Mais co-original No caso assim Eu vou passar Mais de dois meses Com essa pasta Claro que eu não vou passar Porque eu vou levar Para minha avó E ainda vou dar Para minha vizinha Mas ou seja É uma coisa Que realmente Você vê o resultado Consegui que eu traduzir Então gente Você se faz aí Depois você diz E eu vou continuar aqui Tirando a poluição Dos alumínios da minha avó Olha isso Gente eu adoro Pegar coisas assim Poluídas Sabe Porque eu só vejo Se a receita presta É assim mesmo E aí cheiro Olha meu beiço de burro Para vocês Posso encostar Tchau Tchau Tchau